Eu tô taradão, na pepeca da moça Que ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botando ele na boca Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botando ele na boca Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botando ele na boca E a garota egoísta deixa um pouco pra outra WM manda seguido se acaba toda Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botando ele na boca Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botando ele na boca E depois faz carinho, botando ele na boca I'm so taradão, na pepeca da moça Que ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botando ele na boca Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botando dele na boca Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botando dele na boca E a garota egoísta deixa um pouco pra outra WM manda assim e tu se acaba toda Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botando dele na boca Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botando dele na boca E depois faz carinho, botando dele na boca Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado